O serviço está suspenso pela Polícia Federal desde o dia 27 de junho. O motivo é a falta de previsão orçamentária nos gastos da União. É que o serviço atingiu o limite previsto no teto de gastos públicos, que começou a vigorar este ano. Cerca de 8 mil pessoas retiravam o passaporte todos os dias. Como nós já estamos aí com 5, 6, 7, 8 dias, é só nós multiplicarmos isso por 8, nós vamos chegar a quase 100 mil pessoas que estão à espera do passaporte. O Poder Executivo enviou o projeto de reforço orçamentário ao Congresso na semana passada. O texto original apontava que esses recursos deveriam vir da previsão da educação. Mas vários parlamentares reclamaram do tipo de remanejamento e da falta de gestão do governo. Seis vezes a Polícia Federal teria se dirigido ao governo para ter a suplementação orçamentária, para não ficarem a população brasileira sem a possibilidade de fazer o passaporte. É o mínimo que o governo devia fazer, garantir recursos para que a Polícia Federal pudesse fazer, ter estrutura para fazer o passaporte. O governo não fez. Bom, agora o governo não fez. Aí o governo enviou, presidente, um PLN retirando da educação. O custo que o governo arrecada por esse passaporte é duas vezes o que ele gasta com o passaporte. Portanto, somente o custo que ele arrecada era suficiente para ter dinheiro para comprar material, para fazer muito mais passaporte do que o próprio orçamento previu. Os questionamentos levaram a comissão a aprovar uma emenda do relator que fez um acordo com o Ministério do Planejamento. Ela determina que o dinheiro venha não mais dos recursos da educação, e sim de pagamentos que seriam feitos de convênios entre o Brasil e organismos internacionais. Em concordância com a solicitação do próprio Poder Executivo de alteração dos cancelamentos, especialmente para preservar os recursos da educação, apresentamos emenda de relator que segue em anexo, mantendo a troca das fontes. Nós estamos aqui corrigindo um erro dramático que atinge milhares e milhares de pessoas, e agora cabe então ao presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do Congresso para que possa homologar, se é que se pode dizer isso, essa matéria tão importante que certamente deverá acontecer na próxima semana.